E aí, fala galera, mais um Gameplay The Asher Ed. Galera, então ficou faltando aqui o Bad of Charles aí, né? Acredito eu que esse vídeo não vai ficar muito grande não. Mas, como não vai rolar de emendar outro boss aqui, porque vai faltar o Seft, o Seft e o Kalamit depois desses bosses aqui, antes de eu fechar o jogo, né? Eu vou estar aproveitando esse vídeo aqui, só não para matar o Bad of Charles, para mostrar como fazer o farm aí da Sunlight Medal para a galera aí. Sunlight Medal é um item até importante, dependendo, né, da Covenant que vocês forem entrar aí, é um item que faz falta para caramba aí. Então vamos ver aqui, o Solário tem que estar quietinho aqui, né, do jeito que eu deixei. Deixa eu ir matando esses bichos aqui. Esses bichos aqui, galera, eles são os bichos que a gente faz o farm do Sunlight Medal aí, beleza? Vamos ver se a gente dá a sorte de conseguir ao menos um Drop aqui. Não é fácil de cair, não é mesmo, mas costuma de cair, cara, costuma. E eu estou que jogo flecha ali, eu vou acertar o Solário ali, ele vai... Não adianta nada eu salvar o Solário e depois jogar a flecha nele. É foda. Galera, só para deixar claro aí para vocês aí, o Sunlight Medal, vocês podem ir nas codorninhas lá e trocar ela por um Ice Titanite Shine, ou usar ela para upar o seu level na Covenant do World of Sunlight, ou vender para aquela minhoca que fica lá em Firelink, só que ela compra barato, 400 Sols, só que ela paga em cada Sunlight Medal. Se eu tiver errado aí, por favor, me corrija aí, mas acredito que seja isso assim. Opa, opa, aqui, ó, um Drop de Sunlight Medal. Aí sim, ó, eu não posso falar que não dropa. Aí vocês vêm aqui e vão fazendo essa matipulia aqui, né, como dizem vocês aí, o Paranauê. Usa o ossinho, volta para o Bonfire, vai cá e vai matando aquelas aranhinhas ali, até conseguir a quantidade de Sunlight que vocês necessitam aí. Geralmente, é muito importante para quem está na Covenant do Solário lá, né, galera? Que é muito boa mesmo, é muito útil para subir de level lá. Então, beleza, bora lá. Se eu não me engano, lá pede 10 para subir de level, depois mais 30, depois mais 80. Não, é 10, 30, então era 40 e depois mais 40. Eu estou atualizando 80 para vocês chegarem ao level máximo da Covenant do Sol lá. Muito filé mesmo. Então, já deixamos até essa... Eu não sei se isso é pirumanso ou pirumanso. Até essa aqui parece que é pirumanso. Já morreu. Essas armaduras aqui no Tempois, isso é bom pra caramba. Olha o Kiko, olha o Kiko. Vem aqui, o que que é enjoadinho? Que ele vem com escudo, né, galera, pra cima da gente. Tem que pegar ele meio que de peito aberto aqui. Eu espero ele bater. É que agora ele está dando peito aberto aqui. Aí, toma aí, já foi, já foi. Vou pegar aqui um Catalyst. É Catalyst. É um Catalyst mediano. Ele não é o melhor, mas também não é o pior. Pelo menos ele sobe com o Scale aí, né, galera. Ele, com o tempo aí, dependendo de 27... Se vocês tiverem 27 de inteligência pra frente, ele já começa a ficar um Catalyst. Até legalzinho mesmo. Então, beleza. Bora lá, Bad of Charles aí. Um escorregador. Escorregando um escorregador aqui, ó. Olha lá, vai quebrando. O Chifre está foda ali. Vocês viram? Nem encostou no gás e quebrou. O cara é foda, velho. Você está até no joguinho, os homens chifrudos. Não tem jeito. O Chifre nasceu. Foi pro homem. O Boyuz é de atrevido. Deixa eu já liberar esse braço dele aqui. Eu vou usar aquele macetinho de... De viadinho aqui, galera. Macetinho meio que puder. Que eu vou usar? Eu vou dar um Kit Game aqui e já volto aí, já. Aí, aí, ó. Se você quiser, é da hora, galera. Eu acho ele meio que de cuzão, mas é bom. Dando o Kit Game, a gente já volta na entrada do Boss. E o bichinho está doidão. Ela fumou um, velho. E a parte que a gente já bateu nele, continua batido. Então, agora eu já vou correr pro lado esquerdo aqui no Vaca aqui. Tem que ficar meio ligado que o chão vai quebrar aqui, porque senão eu caio, né? E como a gameplay é a sede, então eu vou aproveitar. Eu acho que vou quebrar daqui mesmo o bagulho dele lá. Tem um lugar certo aqui, que se eu não me engano é seis, cinco a sete flechadas. Já vai. Vamos ver. Duas, três, quatro, cinco, seis. Foram seis flechas que gastei pra conseguir acertar direto. Foi até bom agora. Teve uma... Uma gameplay, eu vou dar o kit que já volta aí. Aí, ó. Eu tive uma morte, galera. Mas é porque eu fui pular o buraco e eu errei o buraco. Passou varado. É foda. Aí não compensa. É bom que a Souza já voltou aqui no início, né? Depois de dar o kit game que já morri, já tá aberto o buraco ali. Então bora lá. Eita, porra. O bicho já começou com os pifogos de tudo. E aí, cara. Pronto. Agora vai rolar a mãozada. Vamos ver se vai rolar. Não, não vai rolar. Deixa eu aproveitar aqui e já pular aqui. Olha só quem que eu errei, cara. É um noob, viu, mano? Eu morri ali naquela hora ali, ó. Perdi meio rumo do que eu tava falando. Era a respeito das flechas que na outra gameplay, eu tive que soltar umas 15 ali pra acertar. Dessa vez, calçou pra 6. Pra eu conseguir libertar o segundo braço dele lá. Então já tá melhorando, hein? Pra você não falar quando o Matheus é na flecha, eu sou a lombriga pesteada. Toma aí, ó. Pessoal, o bicho foi inútil e fraco, véi. E que aí me enche o saco. A fogueirinha. Tem hora que essa fogueirinha nasce no botãozinho do bichinho. Que ele dá um pulo pro alto. Eu acho que os bicos, rapaz. Ela nasce certinho no meio do fiantinho dele ali. Ele dá um pulinho pro alto ali. Ele chegou até a dar um pulinho ali, mas não nasceu. Eu queria deixar no lugar certo aí pra vocês verem. É foda. Galera, então eu vou deixar esse vídeo aqui, né? Aí a gente aprendeu. Claro, quem não sabe ainda, né? No caso aí, vamos ver. Eu também tenho muita coisa que eu não sei. Espero que foi útil aí. Como farmar-se um Light Metal e pra que serve elas aí? Se servir pra mais alguma coisa que eu deixei passar, por favor, coloca nos comentários aí. Deixa o likezinho pra ajudar o vídeo aí. Dá uma divulgadinha no vídeo aí pra nós aí, galera. Se possível favoritar aí. Se não for inscrito, se inscreva no canal aí pra nós estarmos resenhando fiada aí. Tudo de bom pra todo mundo. Até mais, galera. Valeu aí. Valeu aí. Obrigado.